Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar um pouco mais sobre o parentesco do Viego com o Vladimir. Galera, no meu vídeo mais cedo eu comentei, tá, eu esqueci, inclusive a Tika tinha falado, mas eu esqueci de mencionar, mas o Viego tem uma interação com o Vladimir, essa interação ela é canônica, não é apenas interação de rota, onde o Viego chama o Vladimir de tio. Olá tio, que surpresa, ainda não foi morto por uma multidão furiosa? E sim, Vladimir e Viego tem ali um certo grau de parentesco, aparentemente, então temos ali de certa forma uma ligação de sangue entre o Vladimir e o Viego. Agora, se eles são realmente próximos de parentesco, ou se realmente existe uma distância muito grande na linhagem de parentesco entre o Vladimir e o Viego, a gente vai discutir um pouquinho agora, porque, gente, eu já adianto pra vocês, essa linha do tempo de Runeterra tá uma zona já faz muito tempo, uma hora ou outra o Riot vai ter que literalmente sentar e falar assim, vamos arrumar isso aqui, que, né, tá estranho. Estou aqui pra iniciar esta conversa com a biografia do próprio Vladimir. Temos aqui uma introduçãozinha, onde diz que ele é um mestre da feitiçaria proibida, Vladimir faz parte de um dos enigres mais antigos de Noxus, Noxus, então sim, ele está ligado um pouco mais ali com a parte da história de Noxus e coisa e tal, e a história perdeu os rastros de Vladimir em muitas ocasiões, e tá por isso que não dá pra saber exatamente o que se passou no passado do Vladimir. Na região de Kamalor, antes dele estar seteado na região que hoje em dia conhecemos por Noxus, e mesmo na região de Noxus tem muita coisa que não se sabe, que, tipo, é basicamente uma lenda. Então vamos continuar aqui. Apesar de suas páginas estarem repletas de figuras que se suspeitam serem ele, conta a lenda sobre um príncipe de um reino ameaçado pelos informes da Kim. E aí a gente bota um pontinho aqui, ameaçado pelos infames da Arkin, quando uma guerra tomou conta de Valoran. Isso aqui a gente entende pela guerra da Arkin depois da queda do Azir. Com a coroa de seu pai em risco, a gente não entende por que a coroa de Kamalor estaria em risco, mas até aí tudo bem, um tempo muito, muito, muito distante do tempo do Viego, onde Kamalor não era um reino nem um pouco ameaçado, inclusive era um reino bem ameaçador, a gente não tem, assim, exatamente um porquê. A coroa do rei, do pai do Vladimir, estava em risco. Vamos lá, continuando. Com a coroa de seu pai em risco, e muitos mais herdeiros à frente dele, na linha de sucessão, o jovem desafortunado foi dado como refém aos deuses guerreiros caídos. O que significa ser dado como refém? Certamente você que por um acaso é fã de Game of Thrones vão falar de Game of Thrones de House of the Dragon, porque é o que eu me lembro, tá? A referência mais próxima que eu tenho, que é o seguinte, sabem o Fionn? Lá na primeira temporada de Game of Thrones, ele não é um membro da casa Stark, ele é um membro da casa Greyjoy, e ele é um refém dado pela casa Greyjoy para os Stark. Fazendo com que, assim, os Starks tenham ali, pelo menos, uma garantia de que os Greyjoy não atacariam Interfell. É essa a analogia que eu vou fazer, tá? Vocês entendam essa analogia? Se vocês não entenderem essa analogia, aí eu não tenho outra. Seriamente eu não tenho outra pra fazer. Então aqui, meio que o Vladimir foi dado para os deuses guerreiros como um refém, para que os deuses guerreiros não fossem invadir Kamavor. E aí vamos fazer uma pausa dramática e perguntar por que raios os deuses guerreiros sairiam lá do meio do continente de Shurima, atravessariam um mar, com certeza passando ali, fazendo uma pausa em Ionia, mas atravessando um mar para chegar do outro lado para ir invadir Kamavor. E talvez as terras ao redor de Kamavor e o continente ali onde se localizava, se localiza Kamavor. Isso a história não explica. Isso aqui meio que está resguardado também pelo que a gente tem descrito na biografia do Vladimir, que é uma história tão antiga que não tem registros exatos sobre isso. É uma lenda, tá? Como diz aqui, conta a lenda. Então pode ser que isso aqui seja parte verdade, parte mentira, parte, né? Não sabemos. Mas enfim. O que a gente tem que entender aqui com a citação dos Darkin e de uma guerra que tomou conta do continente de Valor, então a gente tem mais ou menos ali o período da Guerra Darkin após a queda do Azir. E aí a gente vem aqui para o livro dos reinos de Runeterra na parte de Noxus, porque é Noxus que faz o registro de diversos acontecimentos de Runeterra. Então temos aqui a linha do tempo de Runeterra, temos uma pequena introdução com diversos territórios que se estendem por toda Runeterra, o Império de Noxus unificou e englobou várias nações menores ao longo dos santos. Além do inquestionável poderio militar e de um governo centralizado e estável, Noxus se orgulha de levar o calendário a todos os cantos do globo. é uma expressão azaz, eufemística, para conquistas militares. E enfim, aqui a gente tem uma linha do tempo onde começa em 9 mil antes de Noxus com as primeiras terras e a gente chega até aqui, o ano 550 antes de Noxus, na Grande Guerra dos Darkin. E lembrando, isso aqui aconteceu 550 antes de Noxus, já faz um bom tempo. E a ruína, a queda de Elia, onde o Viego já existia e foi ele quem, não foi ele exatamente quem causou, mas o momento em que aconteceu a ruína era o momento onde ele estava presente em Elia, aconteceu em 25 antes de Noxus. Então já é mais próximo aqui, então já é mais próximo aqui do ano 0 de Noxus, mas mesmo assim, a gente entende que se o Vladimir existiu aqui e o Viego existiu aqui, existe assim, uns bons anos de distância na linhagem de sangue da família real de Kamavor, que aparentemente não mudou desde 550 antes de Noxus até a chegada do último rei de Kamavor, que foi Viego, em 25 antes de Noxus. E é aquela coisa, dá para bater o martelo de que o Vladimir existiu aqui mesmo? Não dá exatamente para bater o martelo, porque teve um tempo onde os Darkins ficaram literalmente causando aí pelos continentes e também a gente tem que ter o tempo exato da existência da Misha. A Misha foi quem deu cabo de aprisionar boa parte dos Darkins em armas e ela só não aprisionou o soberano do Vladimir, o mestre do Vladimir, porque o Vladimir matou ele antes da Misha aprisionar aí a galera. E é por isso que essa distância de sangue e de tempo entre Vladimir e Viego pode ser um pouco menor. O Viego chamando o Vladimir de tio, pode dizer que o Vladimir era tio avô, pode dizer que o Vladimir era tio bisavô, pode dizer que o Vladimir era tio tetravô ou alguma coisa, ou que pelo menos na história de Kamavor, ali nos registros de Kamavor, o Viego tinha uma noção de que existiu em algum momento o príncipe Vladimir e que esse príncipe fez parte da linhagem real de Kamavor. Então, a gente tem esse período de entre 550 antes de Noxus até 25 antes de Noxus, um pouco antes, para saber exatamente qual é a diferença, qual é a distância de parentesco do Vladimir com o Viego. É inegável que o Vladimir fez parte da corte de Kamavor porque ele tem o broche, a gente já sabe que agora ele tem a representação do reinado de Kamavor através do broche dele. Isso é corroborado pelos ornamentos que o Viego em si tem carregando nas suas skins, a skin do rei Viego e também no símbolo que tem na espada do rei destruído que é o símbolo de Kamavor e isso faz com que a gente saiba que sim o Vlad e o Viego são parentes mas a gente não sabe qual é a distância desse parentesco. Cartezinho rápido porque eu esqueci totalmente que essa imagem existia e inclusive na parte do Vladimir diz o seguinte um príncipe antigo de Kamavor que foi tomado como refém durante a Grande Guerra da Arkin ele aprendeu sobre a técnica proibida de emancia e conseguiu ganhar uma sobrevida não natural. De acordo com as lendas Vladimir uma vez tentou contato com seu sobrinho distante Viego porém sua carta nunca foi respondida. Essa parte do sobrinho distante a gente pode entender como distante de estar muito longe ou distante de estar muito longe na questão de realmente parentesco. enfim esse é o adendo e agora segue para o final do vídeo. Não importa se o Viego chama o Vlad de tio porque você aí que tem uma tia-avó um tio-avô você chama de tio-avô ou tia-avó ou você chama só de tio? Eu chamo minha tia-avó de tia eu podia chamar de vó? Podia mas eu chamo de tia e é isso espero que vocês tenham gostado desse bate-papo fala pra mim também aqui a sua teoria a respeito de quão distante Vladimir pode estar na linhagem sucessória dos até a próxima e tchau